Sábado passado foi transmitido aqui na Rede Ita, mais um Arraial da Ita. A gente mostra agora os melhores momentos para você saber como foi. Pista, larrelho malvado, recorda, hoje é meu tema. Quero enrever os antigos tropeiros da Borborema. O programa começou com Sandra Belê, os santos juninos e o grupo Tropeiros da Borborema, cantando uma música que faz homenagem à Campina Grande e remete à origem da cidade. Que riqueza da terra que tanto se expande, que se hoje se chama de Campina Grande, foi grande por eles que foram os primeiros. Os apresentadores Sandra e Ramon já mostravam ao público como seria o programa, com muita animação. O trio Forró Nordestinado trouxe para o Arraial o autêntico forró. Gerações de novos forrozeiros trouxeram seu talento para o Arraial. Fabiano Guimarães apresentou um repertório com uma nova instrumentação para o forró. Tudo o que eu quero nessa vida, além de casa e comida, é alguém para amar. Uma vida inteira de carinho, de paixão e de alegria, alguém para me abraçar. As borrozeiras Laís e Luísa mostraram que mesmo jovens, trazem sua musicalidade às raízes da música nordestina. Os abumba e a sanfona conduziram o compasso da apresentação das artistas. Durante o programa também teve homenagem aos vaqueiros, com a participação de Bob Léo Mercadoria, que apresentou canções que remetem a essa cultura. Teve até recitação de aboio. Queijo, leite, cuscuz e carne assada, um café ao amanhecer do dia, o vaqueiro tratando a vacaria, orgulhoso em ser dono da manada, mais um carro de boi, uma boiada, e o som lindo da música no cocão. Este foi o segundo programa da temporada. No próximo sábado, tem mais. Lembrando que o Arraial da Ita acontece todo sábado, a partir das três da tarde, com transmissão ao vivo na Rede Ita e também no YouTube. O Arraial da Ita e também no YouTube.